Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo testando produtinhos, no caso vai ser lencinhos demaquilantes, que o primeiro é esse daqui, que é da My Melody, o segundo é esse daqui, que é da Kiklala, e o terceiro, que é super fofinho, quer dizer, eu tô do seu, né? Que é essa da Hello Kitty. Bom, pessoal, eu fiz uma maquiagem simples, como vocês estão vendo, e eu vou testando esses lencinhos demaquilantes, que são, que eu comprei no Dice. Bom, então vamos testar esses lencinhos. É uma embalagem bem fofinha, né, pessoal? E cada pacotinho vem 30, e ele é Oil Free, Alcool Free e Flagrance Free. Não sei pronunciar, pessoal, mas todos estão marcados esse daqui, ó, que é sem óleo, sem álcool e sem flagrância. Bom, então vamos testar. Pessoal, não se assustem, tá? Que vocês vão ver sem maquiar, né? Bom, um cheirinho, um cheirinho bem suave, assim, tipo, é sem flagrância, mas tem um cheirinho bem... É, um cheirinho bem suave. Vou mostrar o lencinho, é bem macio o lencinho. E assim, ó, tá aqui bem grande, e é bem molhadinho, pessoal, ele é bem molhadinho. Bom, então vamos testar. Bom, como vocês podem ver, ele tá removendo bem, ele é super macio, pessoal. Nossa, é tão gostosinho passar esses lencinhos, eu fico até com sono. Passar aqui no pescoço também. Bom, como vocês podem ver, se vai dar pra ver, por causa da claridade da janela, pessoal. Bom, mas ela tá saindo. Passar aqui na lateral do nariz. Bom, ela tá saindo, não sei se vai dar pra ver, mas ela tá saindo, pessoal. E é super macia, como eu falei pra vocês. Ai, que delícia. É que, como eu podia ter passado uma maquiagem mais escura, né, mas ela tá saindo, pessoal. Não sei se vai dar pra ver. Assim, aqui eu consigo ver, né. Mas aí, eu não sei se pela câmera vai dar pra ver. Mas ela tá sujinha. Bom, então vamos pegar outra lencinha desse daqui. Essa daqui também é super molhadinha. E a medida também deve ser igual daquele outro, né. Esse daqui, bem molhadinha. Vamos tirar. Só no pescoço, aqui no nariz. Aqui, ó. Ela tá retirando também. Também, desculpa, né, pessoal, se não der pra ver direito, que eu gravo sempre de frente com a janela. Eu não sei se a claridade pode atrapalhar um pouquinho. Nossa, saiu bastante. Saiu bastante. É super macio também. E o último lencinho eu vou usar pra tirar a make dos olhos. Nossa, o pessoal saiu. Acho que não vai dar pra ver direito, por causa da claridade. Mas ela saiu bem. E agora, como a parte dos olhos tem... Eu tô com máscara de cílios, passei o lápis, então acho que vai dar pra ver melhor, né. Fiz também, como os outros, é bem macio, bem molhadinho. Então, vamos tirar a make dos olhos. E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, como vocês podem ver, agora eu tô com a cara limpa, não se assustem. Tô com a cara limpa e ela realmente removeu toda a maquiagem, ela removeu a máscara de cílios, ela tirou o lápis, limpou minha pele, vocês podem ver que tem alguns vermelhindões agora. Bom pessoal, o que eu achei desse lencinho? Eu super gostei, além das embalagens lindas, opa, esse daqui, além das embalagens lindas, como eu falei pra vocês, elas são bem molhadinhas, são bem macias e ó, removeu todinha a maquiagem. E aqui, ó, tá falando que, que no caso, bom, acredito que esse daqui seria o, ai, como fala, extensão de cílios também, daí tudo bem, pode usar aqui, né? Bom pessoal, era isso, espero que tenham gostado do vídeo, não se assustem, que eu tô sem maquiagem agora, de cara limpa. Mas eu vim agradecer a companhia de vocês, muito obrigada por ter assistido até aqui, muito obrigada, desejo um ótimo fim de semana pra todas vocês. E, pessoal, eu nunca peço assim, né, mas é que teve pessoas assim que falou assim, né, que escreveu assim no comentário, que não curtam meu vídeo por causa que eu não peço pra curtir o vídeo. Mas não é isso, pessoal, é que às vezes acabam muito, quer dizer, é, que eu não tenho esse costume ainda de falar, né, mas, assim, se vocês gostaram do vídeo, né, vou começar a falar, né, mas se vocês gostaram do vídeo, então clique em gostei, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e ative as notificações, no caso o sininho, né, pra vocês receberem todas as notificações em primeira mão. Muito obrigada por tudo e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!